Em 2011, eu recebi um telefonema e ninguém me falou do que se tratava, mas eu já sabia, passei até na casa do Rubens. Falei, Rubens, meu pai morreu. E essa eu fiz pensando nele, de um dia poder revê-lo e poder sentir o seu coração pulsando no abraço que eu ainda vou dar nele. Vivo! Toque meu peito Sinta meu coração Vivo! 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 Que meu peito sinta meu coração Vivo, 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 vivo Vivo, 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 vivo Que meu peito sinta meu coração Vivo, 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 vivo Vivo, vivo Valeu! Obrigado! 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 Obrigado.